Maria do Monte Nascida e criada Na encruzilhada Que fica de fronte Da fonte sagrada Além da antiga Mas há quem conte Que descia ao monte Uma rapariga Para beber Na fonte E àquela hora Por ela marcar De noite a dia O Chico de nove Nem encruzilhado Esperava a Maria Seguiam depois Bem juntos os dois Ao longo da estrada Matar De desejos A sede Com beijos Na fonte Sagrada Mas um certo dia Como era esperada Bem encruzilhada Não veio a Maria A hora marcada Seus olhos divinos Sempre fechou A aldeia rezou Tocaram os cheiros E a fonte E a fonte secou E àquela hora Por ela marcar De noite a dia O Chico de nove Nem encruzilhado Esperava a Maria Mas oh santo Deus Esqueceram-se os céus E não se abelha E diz-se no monte Que a velhinha fonte Secou De saudade Mas oh santo Deus Esqueceram os seus céus Finou-se a beldade E diz-se no monte Que a velhinha fonte Secou De saudade Diz-se no monte A verdade No monte Se não for